Fala galera da minha paraíba, alô pra galera de Mulungu, alô meu amigo Del Ferreira, aqui é o cantor Arthur Lima e tô passando pra falar que os meus sucessos tocam aqui com Del Ferreira, o melhor. Mais, 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 mais esta porra vai ter. Hoje que a cama geme, a parede treme, a gente resolvendo a safadezinha pendente, os vizinhos coloram com nosso barulho e a gente produzindo o ojeninho por segundo. E a cama geme, a parede treme E a gente resolvendo a safadezinha fedente Os vizinhos conto com o nosso barulho E a gente produzindo hoje, agindo por segundo Pegada do 60, do Indy não, o pai dele E celular do Lima E duas da manhã você me liga na maldade A sua sorte é que eu não esqueci da gente Eu tô chegando quente do jeito que você ama No modo querosene pra aumentar a sua chama A vontade só vai olhar que a nossa roupa cai E você pedindo mais, 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 mais Chama, vai, vai! É hoje que a cama geme A parede treme, olha que a gente resolvendo a safadezinha fedente Os vizinhos conto com o nosso barulho E a gente produzindo hoje, agindo por segundo É hoje que a cama geme A parede treme, olha que a gente resolvendo a safadezinha fedente Os vizinhos conto com o nosso barulho E a gente produzindo hoje, agindo por segundo É pra tocar no paredão A bola do bico, tá sem mim E a gente produzindo hoje, agindo por segundo A bola do bico, tá sem mim Legenda por Sônia Ruberti